Pastores, presbíteros e evangelistas da Igreja Assembleia de Deus de Januária abriram o segundo congresso da mocidade com o objetivo de despertar nos jovens importantes valores. Nosso objetivo é elevar a palavra de Deus e este congresso faz um tema muito importante, um despertamento, o jovem despertado, o sono. Sabemos também que a volta do Senhor Jesus estava muito próxima e nós estamos felizes. A Igreja Assembleia de Deus está feliz de estar comemorando este congresso junto com a mocidade. O congresso oferecido exclusivamente à juventude de toda a cidade é uma reflexão e uma grande oportunidade de mudança de vida. Quando a igreja promove um congresso de jovens, a igreja não só quer fazer uma confraternização, como quer mostrar para esse jovem que ele é importante nessa sociedade. e que a sociedade pós-moderna, mais do que nunca, precisa de mudança. Ela tem mudado, a gente vê que não falta tecnologia no mundo, não falta informação. A informação chega muito rápido e as pessoas estão valorizando a natureza, muito preocupadas com a natureza, uma preocupação justa. Mas quando se fala de valores, infelizmente, não há assim tanta preocupação com os valores. Então, a igreja, através dos ensinos, através das mensagens, ela passa para essa juventude a importância de observar valores, a importância de ser diferentes. No encontro, que prossegue até domingo, são esperadas mais de 1.500 pessoas. Tudo organizado com bastante dedicação para a mocidade. O nosso congresso é para isso, é para interagir, né, todos os jovens, não só da igreja, mas de todo o município de Januária, para adorarmos ao Senhor Jesus na beleza da sua santidade. O nosso congresso é para o nosso congresso.